Oi, eu sou a Fernanda Souza, tô aqui no BuzzFeed e também com a minha temporada do Vai Fernandinha, temporada 4. E agora eu vou responder um quiz, eu amo, vou cortar pra essa câmera, eu amo todos os quiz, eu quero fazer todos. A gente tá com tempo? Você tá com tempo? Que chiquitita eu sou. Bom, pra começar, já digo que a Mille é a Mille, mas a Fernanda Souza não é a Mille. Escolha uma moda dos anos 90, gargantilha, tie-dye, pochete ou neon? Ah, mas eu acho que eu seria neon. Eu nem sabia que isso aqui era moda dos anos 90, neon, tie-dye, era? Pochete? Pochete eu sei que era, mas eu acho que de todas as... na verdade eu não sei se nem se eu era adepta, acho que eu nunca usei gargantilha, gargantilha, que eu não sei falar, tá difícil de usar gargantilha. Eu usava muito calça bailarina e eu tenho orgulho disso, porque pra mim a calça bailarina, ela é prima e irmã da calça flare, que é uma calça que eu amo, que é a famosa boca de sino. Mas eu não achava tão ruim a moda dos 90 não, sabe? Eu não estava. Escolha uma Fernanda Souza. Gente, é um quiz sobre chiquitita e tem que ir... Olha, eu tô me sentindo honrada. Eu tô aqui como palca. Que loucura. Mirna de Alma Gêmea, Isadora de Tamalada Ká, Carola de Profeta ou Aninha de Muita Calma Nessa Hora? Eu vou ter que escolher a Carola, porque a Carola é a que mais tem a personalidade parecida comigo. As pessoas lembram muito da Millie, porque lembra a infância. Mirna também, me chamam de Mirna na rua. Da Carola também, da Isadora, me chamam de garota mal caráter do olho junto. Escolha um emoji que é a sua cara. Puts, nenhum desses me representa. Primeiro que eu não ando trabalhando com emojis, agora eu só trabalho com stickers. Eu posso só conversar com você através de stickers. Eu não te escrevo uma palavra. Eu só mando stickers. E me sinto muito bem com isso. Só que tem algumas pessoas que não aceitam. Eu falo assim, você pode escrever alguma coisa? Eu falo, ai, a pessoa não pegou a brincadeira, me rica. Enfim, mas eu acho que eu iria colocar o emoji de cocô. Cocôzão. Escolha um programa dos anos 90. Que dificuldade. Ai, Planeta Xuxa. Elas estão fazendo aqui na foto. Oh, Xuxa. Yeah. Oh, cara, sensacional. Vou escolher Planeta Xuxa, porque Xuxa é minha ídola da minha vida inteira. Escolha uma música de chiquititas. Remexe, mentirinha, coração com buraquinhos, tudo, tudo. Ai, escolheria amigas. Mas de todas essas, a que eu mais gostava de dançar era tudo, tudo. Tudo, tudo, tudo. É teu, é só querer. Não canto, gente. Vou do barco. E com um sorriso é fácil de viver. Tá bom, beijo. Escolha um desenho animado dos anos 90. Vamos ver as opções. X-Men? Nunca vi na minha vida. Fantástico Mundo de Bob. Meu Deus do céu. Posso até chorar a qualquer momento. Carmen Sandiego. É, vocês tiraram isso aqui de onde? Animaniacs? Nunca gostei. Gente, Fantástico Mundo de Bob é óbvio. Agora falta aqui. Doug. O quê? A resposta zail. Não é possível que eu sou essa chiquitita meiga. Você é o amor em pessoa. Responsável. Sou mesmo. Queridinho da mamãe. Menina, sou mesmo. Muitas vezes cobra muito por ser muito perfeitinha. Ai, é. Eu sou a Cris. Não posso crer que eu achei que eu fosse ser a Chiquitinha. Uma porra louca do planeta e eu virei a Cris. Gente, eu achei que eu fosse até ser o Mosca, menos a Cris. A Cris era muito meiga, muito calma, muito langra. Ela era muito da mesma enfermaria da Millie. Eu nunca fui da enfermaria das calmas. Pelo vídeo você consegue ver. Eu sou sempre da enfermaria da galera um pouco mais agitada. Bom, já que eu sou a Cris, eu vou ver que bem meiga e dizer assista a nova temporada de Vai Fernandinha. Ela tá no ar. É uma temporada cheia de amor e responsabilidade. Assim como eu, a Cris. Ai, gente, eu não sou isso. Mas a temporada tá incrível. Beijo!